Olá pessoal, e aí, tudo bem? Estamos aqui com o nosso quarto e último vídeo com dicas usando cimento. E hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uns vasinhos bem lindos e muito fáceis. Bora lá conferir! Bom pessoal, a nossa dica de hoje então, vou mostrar para vocês como fazer o trio de vasinhos. Eu estou usando esses copos que eu tenho em casa, copos descartável, esse potinho e esse outro pote aqui. Você pode usar caixa de leite, pote de shampoo, enfim, o que você tiver aí na sua casa. Aqui eu já estou com a minha massa pronta, como eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Eu usei a argamassa, que é aquele cimento cola pronto, esse daqui ó, e água. É só você colocar o cimento cola e acrescentar água até você achar que está com uma textura legal para você fazer seus vasinhos aí. Aí aqui com a massa pronta, a gente vai preparar. É bem simples. Para poder desenformar com facilidade, a gente vai passar óleo de cozinha por dentro dos potes, para na hora que desenformar, ela sair com bastante facilidade, você não ter que rasgar o seu potinho para tirar os vasinhos de dentro. Não enche até o final, porque precisa de espaço para esse daqui encaixar. Aí feito isso, dá umas batidinhas. E agora é só deixar secar. Eu vou fazer a mesma coisa com aqueles outros potinhos ali. Aí pessoal, esse pote aqui é um copo descartável, para ele não amassar, quando eu colocar eu enchi de pedrinhas. Aí é só colocar aqui agora. Agora é só aguardar a secagem por 72 horas. Depois de seco então, pessoal, é só desenformar. Dá algumas batidinhas no fundo que ele solta com bastante facilidade. Depois de tudo já tirado da forma, eu vou usar um estilete e uma lixa para madeira bem fininha de número 150, para poder fazer o acabamento então nessas peças aqui. Depois de feito o acabamento, as peças limpinhas, eu vou fazer então alguns detalhes usando essa tinta branca PVA da marca Dayara e essa dourada da marca Cologin. E para isso eu vou usar uma fita crepe para estar me auxiliando então nessa pintura aqui. Começa então com a fita crepe isolando aonde eu quero pintar. Depois disso é só fazer a aplicação da tinta, aguardar a tinta secar bem. Com a tinta já seca, pessoal, eu vou tirar então a fita adesiva que eu coloquei e vou posicionar ela embaixo, em cima da tinta branca que eu tinha pintado, para agora eu isolar usando a fita crepe e um jornal para poder fazer então a pintura com a tinta spray. Aí você pode fazer a pintura conforme você gostar mais, o que você quiser aí para o seu vózinho. E aí Tchau, tchau. Daí eu vou isolar assim, deixando apenas a parte onde eu quero pintar. Da mesma forma que eu fiz com esse vasinho aqui, usando essa fita crepe, eu vou fazer então com esses outros dois vasinhos que estão aqui. É bem simples, você vai isolar então como você quiser. Já estou aqui, ó, com tudo isolado, deixei apenas onde eu quero pintar. E vou aplicar então essa tinta da Collorgin agora. Depois de aguardar secar, aí você retira então esse papel que você colocou aí pra isolar. Depois que eu tirei o papel, eu vi que ficou algumas imperfeições. Então eu peguei um pincel bem fininho e vou então corrigir aonde escorreu ou onde saiu a tinta branca. Aí você vai fazendo aí pra deixar como você quiser, deixar bem bonitinho o seu vasinho. Depois que você fez isso, corrigiu as imperfeições, é só deixar secar e tá pronto o seu vasinho. Fica muito fofo, muito lindo e você pode usar aonde você quiser. Vocês viram como é simples e ficou lindo, né? Eu adorei esses vasinhos, espero também que você tenha gostado. E se você gostou, curte bastante, compartilhe com seus amigos aí nas redes sociais. Grande beijo pra vocês e até a minha próxima dica!